Eu queria saber de Inferno de Cante, porque eu acho a analogia muito bala. Mano, posso te falar? Pode. É um som que eu achei realmente que não ia dar certo e deu certo. Você vem tipo na colerona assim, pai? Sabe por que? Eu gravei esse som, mano, no momento... Na colerona. Péssimo. É real isso. Gravei num momento péssimo, chapado. Pode ver que minha voz é assim e no som eu tô rouco, tá ligado? De tanto que eu tava gravando. Mas o que que é um momento péssimo? Ah, mano, eu tava num momento horrível, tá ligado? Tava várias tretas familiares, tava muito mal. Mano, eu acho que a melancolia e a tristeza às vezes pode servir pra escrever os sons da hora. Lógico, tudo vira arte, tudo vira arte, tá ligado? Mas tipo assim, eu tava num momento péssimo, eu tava me matando no estúdio. Então tipo, em 30 dias eu gravei 40 músicas. Caralho. Foi essa brisa, tá ligado? Inferno de Cante e Crazy Love foi gravado no mesmo dia. E aí deu o nome do meu disco, tá ligado? Que vai sair, Inferno de Cante. Esse som, mano, eu decidi soltar assim no começo do ano. Tem previsão já, velho? Não, não tem previsão. Tipo, em março ou abril, né, Volves? Cara, é Volves sumiu. Cadê o Volves? Não, sumiu. Sei lá. Bom, vai sair esse ano, tá ligado? E tipo, Inferno de Cante, tudo que eu falei ali é real, tá ligado? É tudo brisa real num momento muito treta. E eu fiz analogia ao Inferno de Dante, só que Inferno de Cante é o quê? O meu inferno pessoal. Tipo, essa questão de fama, de dinheiro. E tudo isso que eu envolvo na música é real, mano. Porque, tipo assim, eu duvido que você estava preparado pra isso. Eu não estava preparado pra isso. E quem não cresceu preparado pra ter fama, dinheiro, pra ter câmera... Acho que só o Fiuk cresceu preparado. É, tá ligado? Não tá preparado pra isso, mano. Então você fica, tipo, meio perdido no momento. Tipo assim, eu tô almoçando num shopping. Hoje eu não consigo colar num shopping com a minha mina e com o meu filho. Não consigo. Porque, mano, pra quem cresce, tipo, nós, assim, que nunca teve nada. E aí um momento o bagulho vira assim, tipo... É bizarro, mano. É bizarro. Você não sente o baque na hora. Você vai, tipo, pagando em prestação, tá ligado? E aí lá na frente você sente o inferno. Exatamente, mano. Tá ligado? E é isso. Tipo assim, o que eu mais sonhava, o que eu mais almejava acabou virando um inferno. Tipo, hoje eu tô me vendo isolado em casa porque eu tenho medo de sair pra rua e arrumar... Mano, eu tenho um sério problema com estresse. Tá ligado? Eu explodo. Fácil, mano. Fácil. E aí eu ligo foda-se pra imagem. Mundo Bita não tolera mais. Não, não, não. Ligo foda-se pra imagem, tá ligado? Mano, eu já tretei com tantas pessoas, mano. Vocês não têm ideia, tá ligado? Tipo, o pessoal... Ah, me segue. O pessoal... Só de eu oferecer água pra alguém na batalha, o pessoal montou uma imagem de, tipo, assim, ah, o Kant é o cara mais humilde do universo. Isso, tá ligado? Mas eu defendo essa tese. Eu te acho um dos... Não, tudo bem, irmão, mas eu tenho meus pecados e meus erros. Mas aí os caras te jogam num pedestal de santidade, né? É, que não existe, tá ligado, mano? Eu sou um pecador e um cara errante como qualquer outro cara que exista, tá ligado? E aí o que que acontece, mano? O inferno de Kant é isso. Tipo, alguém tentando lidar com a fama, tentando lidar com o dinheiro, tentando lidar com as questões familiares, tentando lidar com tudo isso ao mesmo tempo. Tentando lidar com, tipo, assim, ficando em silêncio pra não abrir a boca e acabar ferindo alguém, tá ligado? Que eu tenho essa brisa. Tipo, parece que sempre que eu abro a boca eu firo alguém, mano. É, eu peguei muito esse bagulho dessa sensibilidade. Isso é foda, mano. Isso rouba a brisa, tá ligado? Isso é embaçado. Então, mano... Mas você diz de magoar... Magoar as pessoas, tá ligado? Eu peguei isso pra caralho também. Tipo, quando a gente começa a lidar com muita gente, tipo, olhando pra gente, assim, e a gente se sente magoado, eu acho que a gente cria uma sensibilidade maior pra quando a gente pode magoar outra pessoa, tá ligado? Sabe que eu tenho uma brisa? É que eu já tomei o bêbado, rapaziada. Eu vou até virar... Vamos virar esse... E aí, Vicky, ô! Tá tomando Whey agora, né, porra? Você nem malhou, vai. Eu nem bebi, cara. Vamos fazer um anúncio junto. Em breve... O que que é isso aí? Você não é suco não, né, porra? Não. Olha lá, mas você é uma gar... Em breve... Cancelado! Cante cancelado. Deixa eu fazer um anúncio, viado. Em breve, Inferno de Cante e Wall-E. Os dois álbuns do ano. O robô da Pixar? É Wall-E ou Wall-E? É Wall-E. Wall-E. Porque Wall-E é muito gringo, meu nome é Wall-E, não é Wall-E. Wall-E, em vez de Wall-E. E, mano, calma aí, um brinde antes de mais... Não, mas vai ter outros brindes. Qual que é a sua nova lançamento, vai? Eurotrip 2. E tá em alta tem um tempinho já, né? Tá indo bem, tá indo bem. Mano, eu já vi esse som antes de qualquer outra pessoa aí. É verdade. Eu mandei pro Cante, ó, eu vou falar um bagulho pra vocês. Sabe o bagulho que eu admiro entre nós aqui, eu e o Cante? Que nós dois, pô, somos dois expoentes aí que viemos da batalha e a gente não tem vaidade um com o outro, tá ligado? A gente elogia o trampo do outro. Por incrível que pareça. Não que nós não tenha ego, nós temos nosso ego. Mas entre nós dois é um bagulho muito natural. Mano, o bagulho mais impossível aconteceu, tá ligado? Eu faço um som às vezes, mano. Eu considero o Cante um dos caras mais técnicos do trap, do rap e trap, mais técnico. Eu acho que o que o Cante faz... E do gospel? Já fiz gospel também. Amém, mano. Vai sair, vai sair, vai sair. Amém. Amém, dá pra ver isso mesmo. Sério, juro por Deus. Tchau, 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 tchau